De acordo com os dados provisórios do comércio externo apurados pelo INE em 2017, tanto as importações como as exportações tiveram uma evolução positiva com aumentos de 16,3% e 74,8% respectivamente. Por outro lado, as exportações evoluíram negativamente 18,1% em relação ao período homólogo, agravando-se o déficit da balança comercial, que aumentou 19,7%, tendo a taxa de cobertura diminuída em 29,6 pontos percentuais. Segundo a mesma fonte, as exportações da Cabo Verde totalizaram 4.893 mil contos, com um decrescente de 1.080 mil contos face ao ano anterior, enquanto que as importações no período em análise resistiram a crescente de 10.822 mil contos no mesmo período. No que se refere ao comércio externo por zonas econômicas, os dados mostram que a Europa continua sendo o principal cliente da Cabo Verde, absorvendo cerca de 96% do total das exportações cabo-verdeanas. As exportações da Cabo Verde para outros continentes foram de montantes pouco expressivos, conforme o INE. Entre os produtos mais exportados por Cabo Verde em 2017, os preparados e conservas de peixe ocupam o primeiro lugar, representando 54,5%. Os peixes, crustáceos e moluscos, mesmo tendo uma queda de 18,3 pontos percentuais, posicionaram em segundo lugar, com 19,9% do total, e os vestuários ocupam o terceiro lugar, com um peso de 3,0%. Estes três produtos representaram, no período em análise, 87,4% do total das exportações da Cabo Verde. Já em relação às importações por grandes categorias de bens, as estatísticas mostram que no ano de 2017, todas as categorias evoluíram positivamente em relação ao ano de 2016.